Nesse ano de 2024, você pode estar querendo ou interessado em comprar um iPad. E possivelmente, você pode ter feito essa seguinte pergunta. Será que o iPad 9 vale a pena em 2024? Nesse vídeo, responderei essa pergunta falando de todos os pontos que esse iPad ainda consegue proporcionar para qualquer usuário que está interessado nesse dispositivo. E também falarei sobre o tempo de atualização que ele ainda terá pela frente. Também falarei sobre outros modelos que também podem entregar uma experiência ainda melhor para quem deseja comprar um tablet da Apple. Mas antes, pedirei algo que é muito importante. Peço para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Também te convido para você me seguir lá no Instagram. E se você tiver interesse em comprar esse iPad ou outro modelo, compre nos links aqui na descrição desse vídeo que você estará ajudando no crescimento aqui do canal e não pagará nenhum centavo a mais por isso. Sobre o iPad 9, muitas pessoas passam por aqui no canal e comentam que esse iPad é antigo que foi lançado em 2019, o que não é verdade. O iPad 9 foi lançado pela Apple em setembro de 2021 e nesse ano ele estará completando 3 anos de idade. As pessoas que estão interessadas em comprar esse iPad pode ter se assustado ou ter ficado aliviado em saber que ele foi lançado em 2021. Mas para pessoas que acham que ele está ficando ou já está velho, as coisas não são bem assim. É aí que entra o tempo de atualização que resta para o iPad 9. Como o iPad tem um foco para estudos e trabalho, ninguém troca de tablet como trocam de smartphone. A pegada de um tablet é quase que de um notebook. Quem compra um iPad quer ficar bastante tempo com ele sem ficar preocupado com o tempo de atualização e suporte. É assim como acontece com qualquer iPad. O iPad 9 ainda terá muito tempo de atualização pela frente. Como eu falei anteriormente, o iPad 9 foi lançado em setembro de 2021 com o iPadOS 15. Em 2022, ele recebeu a primeira atualização de sistema, o iPadOS 16. E em 2023, ele ainda recebeu a sua segunda atualização de sistema, o iPadOS 17. E para quem tem dúvidas, o iPad 9 receberá no mínimo umas 3 atualizações de sistema, sem contar as atualizações e correções de sistema. Com isso, qualquer usuário poderá receber novidades e melhorias dos novos sistemas pelos próximos 4 anos. A Apple não revela o número exato de atualizações de seus iPads. Mas esse número é baseado nos modelos anteriores, iPad 6, iPad 7 e o iPad 8. Porém, mesmo ele tendo sido lançado em 2021, o iPad 9 ainda tem desempenho para executar qualquer tarefa na atualidade. E para quem gosta de navegar na internet ou assistir filmes e séries, o iPad 9 tem um excelente display que é bastante agradável para o consumo de mídia. E para ser sincero, 10,2 polegadas será o suficiente para trabalhar em multitarefa e dividir a tela com dois aplicativos ao mesmo tempo. Claro que ele não é perfeito. O iPad 9 poderia ter a função de abrir aplicativos e redimensionar ele na tela, assim como acontece com os notebooks e os tablets de entrada da Samsung. A Apple batizou essa função de Stage Manage, mas essa função só está disponível nos iPads que são equipados com o chip M1. E isso não é uma limitação do processador A13 Bionic, e sim que isso seja uma escolha da própria Apple. Apesar do iPad 9 possuir um display em formato 4x3, um estilo meio quadrado, isso é desproporcional na hora de assistir conteúdo, principalmente vídeos que têm um formato 16x9, que é um formato padrão há muitos anos, sem citar o formato de 21x9 que se tornou ainda mais popular com o passar do tempo. Ele é bem diferente do iPad 10, que tem uma proporção de tela muito melhor para quem gosta de assistir filmes e séries. E quando o assunto é jogos, esse display é excelente e entregará uma experiência muito interessante para quem gosta dessa atividade. No iPad eu tenho três jogos como passatempo, FIFA, Call of Duty e o Asphalt 9. Não tem comparação à jogabilidade aqui no iPad, que é muito diferente do que eu jogar em um smartphone. E às vezes eu acho complicado por causa da tela grande e os botões serem bem espaçados. Claro que um controle Bluetooth seria muito interessante nesse caso, e deixaria a experiência ainda melhor. E para terminar de falar no display, para quem gosta de editar vídeos e editar fotos, o iPad 9, apesar de ter um estilo antigo, ele entregará a mesma qualidade de tela do iPad 10. A única diferença entre eles é o tamanho e o formato da tela, porém as especificações do display são idênticas. Como eu falei, o iPad 9 tem um excelente display com cores muito bem calibradas, e isso é essencial na hora de editar vídeos e principalmente editar as fotos direto no iPad para postar na internet. É por isso que o iPad 9 ainda está sendo a escolha de muitas pessoas que estão entrando ou seguindo uma carreira profissional. Claro que ele não terá o mesmo desempenho do iPad Air 5, que é muito mais completo, mas ele está sendo a porta de entrada pelo custo e por entregar muita qualidade por um preço baixo. E a qualidade de construção segue o mesmo padrão de um produto Apple. A construção em alumínio dá uma sensação de um produto premium, embora a Apple utiliza esse mesmo material em todos os seus iPads. E para você que nunca teve um iPad como eu, você ficará surpreso com a qualidade de construção desse produto. E fora que isso colabora para a durabilidade do dispositivo e passa a sensação que esse será um produto bastante durável, o que seria muito diferente se fosse utilizado o plástico em sua construção. Já falei em outros vídeos que o iPad popular é o mais top. A qualidade de construção sempre foi alvo de elogios, principalmente pela resistência e durabilidade. E sendo bastante sincero, facilmente você encontra um iPad 3 ou iPad 5 funcionando sem nenhum problema e às vezes muito bem conservado, dependendo do dono. Agora falando sobre o processador, que é uma das coisas mais importantes de qualquer tablet ou smartphone. Já falei que o iPad 9 foi lançado com o processador A3 e Bionic. Esse é o mesmo processador utilizado no iPhone 11, iPhone 11 Pro e o 11 Pro Max. Atualmente ele consegue rodar e entregar um ótimo desempenho em qualquer coisa e vai executar qualquer tarefa por muito tempo sem nenhum problema. É um processador que está muito bem fluido, otimizado e não aquece com estudos, pesquisas pesadas, edição de vídeos e nem jogos. Mas como eu falei nos vídeos anteriores sobre o iPad 9, você que já tem um iPad e quer comprar algo mais atual, será muito interessante se você estiver saindo de um iPad 7 ou inferior para o iPad 9. Já a troca de um iPad 8 para o 9 já não será tão interessante fazer isso, principalmente por existirem versões de 128 GB do iPad 8. Nesse caso, será muito interessante comprar o iPad 10, que é a última versão lançada, ou esperar o iPad 11, que será lançado nesse ano. E alguns rumores estão apontando que o iPad 11 será lançado com 128 GB e 256 GB, abandonando a versão de entrada de 64 GB. Mas isso aí é tema para um outro vídeo. Sobre o iPad 9 em si, duas coisas podem pesar na hora de escolher ou comprar esse iPad, que é a entrada Lightning e o armazenamento interno. Se você é um usuário dos produtos da Apple, a entrada Lightning não vai te atrapalhar em nada, já que você está acostumado com as limitações desse tipo de entrada. E essa entrada implica diretamente no armazenamento interno, pois ele não te entrega a possibilidade para você colocar um SSD externo ou um cartão de memória externo. Tendo a possibilidade de fazer transferência rápida de arquivos sem precisar transferir os arquivos para o iCloud ou o Google Drive. Já falei em outros vídeos que o ideal para os dias de hoje deveria ser um armazenamento mínimo de 128 GB. Isso aí iria melhorar muito a experiência no dia a dia e para qualquer tipo de tarefa. Ter vários arquivos PDFs pode ser um problema e dependendo da quantidade de arquivos, pode consumir quase a metade do armazenamento. Para criador de conteúdo, nem recomendo armazenar vídeos e fotos em RAW por muito tempo, porque você vai precisar pagar para dar espaço para os novos arquivos. E antes de comprar eu pesquisei bastante, analisei como é o meu trabalho e estava ciente quando comprei esse iPad. Mas nesse caso, eu sabia que precisaria fazer essa rotatividade dos arquivos. Eu só deixo no iPad os arquivos essenciais que preciso fazer edição. O que não precisa ficar no meu iPad volta para o computador. Infelizmente, a Apple também fez isso no iPad 10, deixando disponível apenas 64 GB e 256 GB de armazenamento interno. Mas como eu falei, pelo menos o iPad 10 possui a entrada USB tipo C que você consegue conectar um armazenamento externo. Mas no final das contas, olhando para tudo isso, o iPad 9 só tem dois pontos que pesam na hora de escolher se vale a pena comprar ou não. Mas no geral, o iPad 9 é um excelente tablet por tudo que ele entrega em desempenho e qualidade. Ele ainda vale muito a pena em 2024. A certeza que tenho é, se eu não tivesse nenhum tablet hoje e estivesse à procura de um, com certeza eu compraria o iPad 9 pelo desempenho, qualidade, tempo de atualização e principalmente o seu preço que está muito interessante. Esse vídeo foi respondendo a pergunta se vale a pena comprar o iPad 9 em 2024. E se você tem o iPad 9, diga sua opinião de dono aqui nos comentários. Vou pedir novamente para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal. E se você tiver interesse em comprar o iPad 9 ou outros modelos, compre nos links aqui na descrição desse vídeo que você estará ajudando no crescimento aqui do canal e não pagará nenhum centavo a mais por isso. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e... Fui! Fui! Tchau, tchau.